Música Um quarto de volta, avançando de costas Um quarto de volta, mostrando o lado direito A gata de frente Abdominais em três posições de braços acima da cabeça Música De lado, o posto de peitoral Música Ainda de lado, o posto de tríceps Música De costas, duplo bíceps Música De frente, abdominais e coxas Música 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 Música